Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. A última segunda-feira foi incendiada com a separação de Vanessa Camargo e Marcos Boaz após 17 anos. Primeiramente especulava-se que o motivo do término teria sido o psicológico da artista, mas segundo Léo Dias, o ator Dado Dola Bela, ex da filha de Zezé de Camargo, pode ter sido grande influência nessa decisão. O divórcio foi anunciado de maneira amigável com o comunicado oficial nas respectivas redes sociais, onde garantiram que continuam amigos apesar de tudo, afinal tem dois filhos juntos. No entanto, antes da decisão, as coisas podem não ter sido tão tranquilas assim. Léo Dias, colunista do site Metrópolis, informou com exclusividade que Vanessa Camargo encontrou Dado Dola Bela, com quem teve um relacionamento contubado nos anos 2000, durante uma viagem a Valparaíso com as amigas recentemente, cidade em que o ex mora. O encontro teria se promovido por um rapaz próximo ao artista, e eles se viram apenas com amigos, ou seja, nenhuma traição aconteceu. No entanto, Vanessa teria voltado da viagem com um comportamento diferente, e foi ela que contou sobre o ocorrido a Marcos Boaz, que não gostou nada da situação. Enquanto a filha de Zezé estava em Valparaíso, o empresário havia publicado imagens com os filhos no Espírito Santo, o que havia levantado suspeitas sobre uma possível crise na União. O afastamento entre os dois já havia ficado visível no documentário É o Amor, Família Camargo, onde eles contaram que perderam um filho no início da pandemia, gerando uma ansiedade e pânico na artista, justamente o que teria ocasionado o divórcio. Agora, pelo que garante Léo Dias, o buraco foi mais baixo do que todos imaginavam. Dado Dola Bela, aquele que viu crises com Vanessa em público nos anos 2000, supostamente pode ter sido o pivô do divórcio.